É o tal do famoso DJ Lavinho rasta E o resto é apenas conversa piada E o resto é apenas conversa piada E quanto que você se esforça pra aparecer Eu apareço sem querer Chama-se DJ Lavinho rasta Lavinho rasta Apoio DJ Pedro Rasta e Felipe Artes DJ Lavinho rasta DJ Lavinho rasta O que toca lá Já tocou aqui O que toca aqui Um dia vai tocar lá É o tal do famoso Música Música Ei Ei jovem Você não pode ser qualquer coisa que desejar Mas pode ser tudo o que Deus quer que você seja Assinado DJ Lavinho rasta PJ Lavinho rasta Se Deus é por nós Quem será contra nós? Música 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 Música